A CIDADE NO BRASIL Não deixarei você escapar 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 Por favor, não me lembre. Este é o destino de um ninja. Fique longe! Lá vou eu! Lá vou eu! Ah, você cai. Lá vou eu! Lá vou eu! Ah, você cai. Ah, você cai. Ali! Aquece! Ah, você vai. Boa! Juntos secretos. Eu acolhe a brava. Você não deixarei você Aqui vou eu Não deixarei você Não vou eu Pensei de longe Você está aí Você tem que ir longe Ali Aqui vou eu Não deixarei você Vitorioso foi decidido Te peguei Segundo round Lutem Agora vou eu Lá vou eu Não deixarei você Ali Lá vou eu Aqui vou eu Vitorioso foi decidido Último round Lutem Não deixarei você Fique longe Ali Fale isso Não deixarei você Escapar Você não deixarei você Você está aí Fique longe Ah, você tá aí Aqui vou eu Fique longe Aqui vou eu Não deixarei você escapar Fique longe Não deixarei você escapar Não deixarei você escapar Não deixarei você escapar Não deixarei você escapar Aqui vou eu Te peguei Fique longe Ah, você tá aí Ah, você tá aí O Doutorioso foi decidido O Doutorioso foi decidido